Oi Júlia, oi Júlia, oi Júlia, oi Júlia Parece que ela não tinha cada pedra que eu tinha hoje Vem pra um lado do meu lado Mas a pequena cidade ela jamais saiu Ela me disse assim, meu filho, marco meu Que ritmo entrenecei Eu sei que ela nunca vou perder O tanto motivo de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho via passar e me quer voar Queria continuar ali Mas o destino que me contraria E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Parece que a gente não consegue nem retornar E a gente não consegue ter quinheta Ou e o olhar de minha mãe na porta É o do Papai Noel Ela falou Ela acha que a cidade não vai ter dinheiro Ela já falou Ela falou Agora vai fazer a cidade de Guaçu A cidade de Guaçu Onde está o joguinho? Onde está o joguinho? Espera Espera Onde está o joguinho? Onde está o joguinho Onde está o joguinho? 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 O que é isso? A Globo pediu para mim gravar E depois manda para eles É de volta às horas Ele quer saber se alguém sabe Como é que se come Lula Crua, assada Que bota esse tipo de comer Lula Como é que se faz? Só que tem que cuidar Para os que cascar com a pena Lula tem pena Ei, a Lula Não precisaremos defender Isso é que é mulher Ei, a Lula se come qualquer jeito Depende do jeito que você trata ela Isso é que é mulher Essa é boa, Marcelo Lula se come qualquer jeito Depende do jeito que você trata Como é que é? Como é que é? Uma se come qualquer jeito O que é isso, pai? Meu Deus Ele me perguntou até ela Você vai estar comigo Na câmera, o que é isso? Isso aqui é uma... Aquela bengala de ceguinho, não é Maria? É a câmera Eu saí Eu saí por ano de Mx 25 Uhuuu Uhuuu E aí vem essa canazinha Eu fiz um carro de vassoura Que não tinha ceguinho Aí minha filha Eu saí de Zé Eu saí de Zé Eu saí de Zé Sete filas desse metrinho assim aqui, ó Pra... E tu recebe em casa aqui Se tu não gostou Se tu não gostou Pô, seu Nenão Só pra devolver O Brasil cobra Corhei pra títular Exi, tá nem a presidenção O debtoriu Pei salgadinha Fii salgadinha E não? Ti vê salgadinha Ei, isso é salgadinha M generated Aqui eu vim uma boa agora Ele gosta de sair vestitini de mulher no carnaval Ele gosta de sair vestitini de mulher no carnaval Ele gosta de sair vestitini de mulher no carnaval An? El dort E onde tem a estirata E onde tem a estirata Eu nem preciso esse vestido É depravado mesmo Está gravado? Está gravado Acabou o jogo Acabou o jogo Acabou o jogo Uma câmera Filma ela Filma ela Amanhã eu te mostro para ti Como é que a gente vê Eu trago o computador ali e mostro para ti Filma ela Ela já falou aqui Essa banda apareceu aqui E ela tem medo de mim ainda Ela disse que é medo Hahahaha Hahahaha Olha a câmera Olha a câmera Um... Olha tem Gripto